Porque o comando é dele, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, a verdadeira e única sequência impactante do Brasil. O Bando Total, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, a sequência impactante do Brasil. O Bando Total, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, a sequência impactante do Brasil. O Bando Total, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, a verdadeira e única sequência impactante do Brasil. Marconi Pedra, Marconi Pedra, e a sequência impactante do Brasil. E no comando da sequência, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, e a sequência impactante do Brasil. Cinema, remember the wicked man shall fall. Porque o comando é dele, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, a verdadeira e única sequência impactante do Brasil. O Bando Total, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, a sequência impactante do Brasil. Comando Total, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, e a sequência impactante do Brasil. E no comando da sequência, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, e a sequência impactante do Brasil. E no comando da sequência, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, e a sequência impactante do Brasil. Seguência especial, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, comando Total, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, e a sequência impactante do Brasil. Seguência especial, DJ Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra, Marconi Pedra. Comando Total, DJ Marconi Pedra Marconi Pedra A sequência número um do Brasil Sequência especial DJ Marconi Pedra Marconi Pedra Marconi Pedra Everybody know, everybody know I need you so Cause everybody know, everybody know I love you girl Everybody know, everybody know I need you so Sequência especial DJ Marconi Pedra Marconi Pedra Marconi Pedra Comando Total, DJ Marconi Pedra Marconi Pedra Marconi Pedra Sequência número um do Brasil Comando Total, DJ Marconi Pedra Marconi Pedra A sequência número um do Brasil Everybody know, everybody know I need you so Yes Cause everybody know, everybody know I love you girl Everybody know, everybody know I need you so Sequência especial DJ Marconi Pedra Marconi Pedra Marconi Pedra Marconi Pedra Everybody know, everybody know I love you girl Everybody know, everybody know I need you so Everybody know, everybody know I need you so Everybody know, everybody know I need you so Obrigado.